Por que não aprendo vários idiomas? Tem uma razão lógica para isso? Na verdade, não. Você pode fazer com os princípios de aquisição de idiomas, de aquisição de linguagem, você consegue aprender um idioma ou pode aprender vários idiomas. Você pode aprender quantos idiomas você quiser, porque aprendemos os idiomas de uma forma, apenas uma forma, quando compreendemos mensagens. Você tem que se preocupar em compreender mensagens no idioma. Quando você compreende pequenos fragmentos no idioma, mesmo que você não entenda tão bem, uma grande importância do idioma, se você está entendendo pequenas mensagens, você está no caminho certo. Por isso que até às vezes, mesmo não entendendo tudo do russo, eu coloco um áudio russo tocando. Isso é parte da imersão, é diferente de estudo. Tem estudo, que é você tentar compreender mensagens no idioma de forma focada e ativa, e tem a imersão, basicamente, que só te traz uma atmosfera. Ouvir uma música no idioma, mesmo que você não esteja tanto prestar atenção como no estudo. Então, são essas duas coisas que você tem que fazer. Agora, eu tenho consumindo mais conteúdo em inglês, porque preciso melhorar o inglês, com certeza, e não ter um limite para o aprendizado do inglês. E, logicamente, é uma coisa fácil também, então eu consumo conteúdo. E tem muita coisa interessante através do inglês que eu aprendo. Então, não se trata mais do objetivo, ah, é desenvolver o idioma. Isso é um objetivo secundário. O objetivo principal é consumir algum tipo de conteúdo, algum documentário, aprender alguma coisa através do idioma. Que essa é a única maneira de você adquirir o idioma. Você não é você estudando o idioma que você vai desenvolver esse idioma. Você desenvolve pela compreensão. E também em russo. E o que eu percebo, por exemplo, em russo, é que quando eu pesquiso por poetry, que significa poesia em inglês, eu não encontro tanta coisa quanto pesquisando paesia em russo, certo? Porque é um negócio impressionante, mas os russos são muito mais ricos no quesito de poesia do que o inglês. Essa é a impressão que eu tenho, pelo menos, aqui pesquisando no YouTube. Eu vejo assim, tem muito essa cultura de poesia na Rússia. Até hoje tem pessoas que recitam poemas de memória, certo? Então, eu não vejo tanto... Tem inglês, só que parece que na Rússia é algo... Diferente, né? Tipo, eu percebo que tem muito mais diversidade de poetas, de poemas e de pessoas que performam poesia, né? Então, eu vejo essa coisa interessante. E, de fato, às vezes, me dá uma vontade de pesquisar, por exemplo, pesquisei em francês, eu não sei como é que fala, e comecei a ouvir Vitor Hugo, poesia de Vitor Hugo. E ouvi um pouquinho, só que aí eu não fiquei com tanta vontade de continuar, certo? Às vezes, quando me vem à cabeça, eu quero estudar esse assunto nesse idioma, aí eu vou lá e estudo. Só que, muitas vezes, eu não tenho isso, sabe? E esse é o único motivo. Não se trata de estratégia, não é algo racional. E eu vejo que não é nenhum problema você não ficar aí tentando ser poliglota. Você pode focar em alguns idiomas que você se interessa. simplesmente vai pelo seu interesse. Tem gente que vai querer organizar, tem uma maneira mais metódica de fazer as coisas. Eu já prefiro focar aí nesses dois idiomas por causa do interesse, do conteúdo que eu tenho através deles. E, muitas vezes, eu não vejo, assim, um interesse mesmo, um gatilho que me faça querer ler mangá em japonês. Tem gente que quer ler mangá em japonês. Tem essa necessidade de assistir anime e ler mangá. Deixa eu ver. Ou anime, sei lá. E tem um outro. Esqueci. Tem mangá, anime. E tem o light novel. Light novel é mais como se fosse só o texto. Não tem desenho. Mas é dentro desse universo do anime e do mangá, né? Então, são três categorias. Inclusive, eu até vi um... Quando eu peguei o trem lá em São Paulo, até vi um rapaz lendo isso. Eu nem comentei nada, né? Porque, geralmente, o pessoal do trem é tudo mal-humorado pra caramba. Mas eu achei interessante, né? O fato. Eu tava lendo em inglês e tava usando mangá pra aprender, né? Na verdade, eu não tava usando pra aprender. Eu tava consumindo mangá. Então, pode ser que ele já saiba inglês. Mas é uma boa forma de tá fazendo leitura. Então, vai do interesse da pessoa. A pessoa se interessa pela poesia russa, ela vai querer aprender esse idioma. Pela literatura russa, ela também vai querer aprender esse idioma. Então, eu vejo que esse que é o principal motivo que eu quero aprender russo. Pelo interesse cultural e pela atmosfera, realmente, que passa o idioma, né? O próprio país, a Rússia, tem uma atmosfera bem diferente de todos os países. Então, por causa dessa atmosfera e por causa dessa atmosfera do Japão, por exemplo, que as pessoas queiram se interessam tanto pelo japonês. Pelo menos aqui no Brasil. É um negócio impressionante. Aí, o inglês é apenas um idioma de acesso à informação e comunicação internacional. Não se trata de, ah, vou aprender isso pra ser... Tem gente que é meio ignorante e fala assim, que é como se fosse puxar saco de americano. Eu já vi comentários assim na internet que o pessoal fala, ah, você tá aprendendo inglês, você é um puxa saco de americano. Eu não sei como é que a pessoa chega a essa conclusão, na verdade. Enfim, se você for na reunião do BRICS, que é Rússia, China, Brasil, Emirados, Árabes Unidos, que eu acho que não é oficial, não é o principal, né? Vamos por letra. Brasil, Rússia, Índia, China e América do Sul. América do Sul. África do Sul. América do Sul é foda. Mas eu que podia ir. Não foi por falta de conhecimento, mas foi por falha de raciocínio aqui. A questão da África do Sul já é inglês, né? Eu já falo inglês como primeiro idioma e o Afrikaans, que seria o Suahili. Acho que é o Afrikaans. E eu não sei se o Suahili é falado em outros países da África. Mas tem lá o inglês como o principal idioma. Então eles já são nativos do inglês. Só que todos os países, eles falam inglês pra se comunicar. Então na reunião do BRICS, todo mundo tem que falar inglês. Certo? Então, e nenhum deles são nativos. Nenhum dos representantes que estão lá são nativos do inglês. Hoje em dia, a gente pode até considerar essa nova geração vai ser nativa do inglês. Independente de qual seja o país. Então é esse que é o futuro. Então o inglês basicamente é inevitável. Aí qualquer outro idioma que você aprenda, provavelmente você vai aprender por gosto ou por circunstância. É que nem minha irmã, por exemplo, que foi pra Suécia. Então ela não tem o interesse de aprender sueco. Mas como ela tá na localidade, então... Aí ela vai acabar aprendendo o sueco. Vai fazer curso de sueco. Ela não tem interesse pelo sueco em si. A não ser uma banda de death metal progressivo chamada o PEF. Certo? É a única coisa que ela gosta da Suécia. Que ela tenha assim em mente. Mas beleza. Tipo, ou é por circunstância ou por é... Ou por interesse. Ou por necessidade ou por interesse. Então, basicamente, esse é o motivo que eu não... No máximo, eu já vi alguma coisa em espanhol. Porque é fácil. Mas, tipo, nunca tive o interesse de, tipo... Ah, nossa, eu tô com uma boa vontade de ler os irmãos Grimm's em alemão. Vamos supor. Já o Héctor, que faz parte do nosso grupo. Coloquei aqui o link abaixo desse vídeo pra você participar do nosso grupo. Vai citar o nosso site lá. Aí você pode participar do grupo, ok? O Héctor, ele gosta, né? Desses contos. Então, ele tava... Ele usou isso aí pra aprender um pouco do alemão. Apesar de ser muito complexo. Como ele mesmo disse. E também, se você quiser aprender, né? Essa forma de aprender inglês em qualquer outro idioma. Você pode conhecer o nosso curso pelo link que tá aqui. Abaixo desse vídeo. Aí eu falo, né? Como é que você aprende inglês. E você pode aprender qualquer outro idioma que você quiser. Porque você aprende da mesma forma. Você não precisa de infinitos cursos de idiomas pra aprender vários idiomas. Na verdade, essencialmente, eu faço a mesma coisa pro inglês e pro russo. E eu tenho diversas ideias, né? Diferentes de como seguir esse caminho de compreensão de mensagens. Você compreende o idioma. Aí você consegue falar o idioma. Você consegue escrever no idioma. Quando você consegue compreender a quantidade de mensagens suficientes pra conseguir chegar num nível aí de fluência e de níveis e pro eficiência cada vez maior. Certo? Então, acho que por esse vídeo tá bom. E nos vemos no próximo vídeo com um novo tópico. Por esse vídeo é só. E nos vemos no próximo vídeo, então. Uou!